Agora você vai conhecer a história de mulheres artesãs da aldeia Ofayé, aqui em Mato Grosso do Sul, que foram as primeiras do Brasil a receber a capacitação do projeto Empretec Indígena, uma iniciativa do SEBRAE em parceria com o governo do estado e a prefeitura de Brasilândia. O repórter Sidney Cardoso e o cinematográfico Ivair Xavier foram até a aldeia acompanhar o lançamento do projeto. Acompanhe a reportagem. Saindo de Três Lagoas, são 65 quilômetros até o município de Brasilândia, em Mato Grosso do Sul. No trajeto, são mais 12 quilômetros por estrada de chão até a aldeia indígena Ofayé. E logo na chegada, uma exposição de artesanatos, produtos feitos com tecido, sementes, pena e também a rosa do deserto. Além dos materiais, alimentos preparados de forma especial, como salgados e mel. Tudo produzido por mulheres indígenas artesãs da aldeia Ofayé. A exposição retrata a história e memória da cultura Ofayé, que continua viva e incentivada através do Empretec Indígena do Brasil. Um projeto criado pelo SEBRAE, em parceria com o Governo do Estado e Prefeitura de Brasilândia. O objetivo é capacitar e potencializar o empreendedorismo de forma criativa, focando na economia local. A aldeia Ofayé entrou para a história como a primeira aldeia do Brasil a receber esse projeto, que será desenvolvido em demais estados do Brasil. A indígena e artesã Luciane Rodrigues participou da capacitação e já planeja invertir mais, a partir de agora, no trabalho que ela já desenvolvia na aldeia. Eu faço salgado, pão, bolos, né? E com esse curso eu vi que eu tenho a oportunidade de levar mais para frente, né? Conseguir vender mais e agora, conforme isso, eu estou querendo investir mais nisso, né? As mulheres da aldeia Ofayé são as primeiras do país a receberem a capacitação do projeto, devido ao grande potencial de trabalho que elas já realizavam, mas que muitas delas nem sabiam que tinham. Como conta a vice-cacique da aldeia Ofayé e líder das mulheres artesãs, Ramona Coimbra. Eu, como líder do grupo, só eu estava puxando essa corda com essas 15 mulheres. Agora elas vão pegar essa corda, depois do empreendedor, agora vão pegar essa corda e vão erguer junto. Então, tipo assim, essa é a definição que eu falo, porque, tipo assim, elas têm uma capacidade tão grande dentro delas que nem elas sabiam. E através da Empretec, através de estudo, elas estão descobrindo tudo isso dentro delas. Nós estamos descobrindo, até eu mesma. Eu falei assim, nossa, não acredito que eu sou capaz de fazer isso. Os principais produtos são feitos com tecidos que recebem tinta e texturas que refletem a flora e fauna da região. O material é artesanal, com traços e palavras escritas em português e na língua materna do povo Ofayé. A gente trabalha com dois tecidos, que é o algodão cru e o tricolino. A gente faz caminho de mesa, jogo americano, bolsas ecobex, toalha. Tanto que tem uma toalha da gente, que em 2023 foi apresentada na novela, na Terra e Paixão. Daí, tipo assim, eu vendi em bonito e ela foi passada na novela. Então, tipo assim, foi uma conquista também muito grande para a gente. Um espaço construído na área central da aldeia é onde os visitantes são recebidos pelos indígenas. Há uma sala com equipamentos que as mulheres utilizam para a produção dos produtos. O gerente de gestão de soluções do SEBRAE Nacional, Eduardo Mata, destacou o potencial das mulheres Ofayé. A ideia do SEBRAE com este piloto aqui, que teve um amplo patrocínio do governo local, e em função disso, que a gente escolheu o Mato Grosso do Sul para ser a primeira turma de mulheres do Empretec Rural, o mais importante a gente viu aqui hoje, que é que dá certo, deu certo. E a gente não tem dúvida que vai continuar dando certo. Então, a ideia agora, a partir desse aprendizado aqui, do sucesso que foi, é a gente expandir sem sombra de dúvidas para outros estados do Brasil inteiro. Na aldeia Ofayé, há 32 famílias e o projeto capacitou 30 mulheres. O cacique Marcelo Silva comemorou a oportunidade das mulheres transformarem uma habilidade artesanal em um potencial de negócio e geração de renda para a aldeia. Agora nós precisamos dar um segundo passo. Nós precisamos fazer com que esse trabalho delas seja mais valorizado, seja mais reconhecido. E nós vamos trabalhar para quê? Para buscar uma forma de capacitar a valorização desse trabalho delas. E o Empretec, ele veio justamente para isso, para qualificar, para ensinar como lidar com os negócios, porque isso é um negócio nosso, de empreendedorismo. A gerente regional do SEBRAE Costa Leste, Júzia Signori, destacou que a iniciativa do Empretec Indígena faz parte do projeto do SEBRAE, Cidade Empreendedora, que busca despertar nas mulheres um perfil empreendedor. Esse pioneirismo do Empretec Indígena acontece porque nós tivemos o protagonismo da vice-cacica Ramona, trazendo o seu artesanato nas feiras, as feiras que são organizadas pelo programa Cidade Empreendedora. Ela também levou o seu artesanato para bonito, ela apresentou junto com o grupo o artesanato no dia da oportunidade e de lá surgiu essa vontade de fazer com que todas elas tivessem a oportunidade de estar presente nesse seminário. Um seminário que desponta mesmo o perfil empreendedor, que traz aquela vontade de fazer melhor, de comercializar, de ir à frente com a sua produtividade. O vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, esteve presente na ação e apontou o impacto econômico e social não apenas para a aldeia Alfaé, mas para toda a região leste do Estado. Quem faz o Empretec, ele modifica a sua forma de enxergar o mundo, de ver o mundo e eu acho que isso vai criar raiz e daqui da aldeia Alfaé vai expandir para todo o Brasil e quem sabe inclusive para outros países, eu não tenho dúvida nenhuma. Para o governo do Mato Grosso do Sul é extremamente importante criar políticas públicas, ouvindo as comunidades indígenas, tendo seus anseios e a partir de dentro para fora construir essas políticas que vêm ao encontro daquilo que a comunidade indígena pensa e sonha para as suas comunidades. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, em exercício, Luiz Eloy, também prestigiou o evento de lançamento do Empretec na aldeia Alfaé. Na ocasião, destacou o fortalecimento do protagonismo do empreendedorismo feminino e da juventude indígena. Primeiro, para fortalecer a parceria que nós temos com o governo do Estado, aqui de Mato Grosso do Sul, mas principalmente porque uma das pautas, que é o empreendedorismo, cultura, educação, fortalecimento do protagonismo da mulher indígena, é uma pauta que o nosso Ministério, que é comandado por uma mulher indígena, tem como prioritário. Então, nós fizemos questão de estar aqui e agora nós queremos se aproximar mais da comunidade indígena Alfaé. Vocês sabem que a comunidade indígena Alfaé é a menor comunidade de Mato Grosso do Sul e, diante de tantos outros povos mais populosos, às vezes acaba ficando sempre para trás, né? Porque sempre falam dos terenos, Guarani-Caiuá, Caduel, Queniquenau e a gente acaba, às vezes, deixando de lado a comunidade Alfaé. Então, é muito simbólico começar esse projeto aqui pela comunidade Alfaé, aqui em Brasília, de Mato Grosso do Sul. O projeto promove a autonomia das mulheres, Alfaé e o desenvolvimento sustentável da região, potencializando as comunidades indígenas, como expressou a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luíza. A diversidade cultural sul-mato-grossense passa pelas comunidades indígenas. São 116 mil indígenas que nós temos no Estado. Pensando nisso, em 79 municípios, dos quais 36 têm comunidades indígenas. Então, a gente precisa pensar que a cultura indígena está arraigada nas nossas culturas, né? Então, o Empretec indígena, com uma adaptação específica de uma metodologia para que realmente respeite as culturas, as tradições e os saberes ancestrais, e o resultado é este. Segundo o prefeito de Brasilândia, Antônio de Pagua, várias ações de empreendedorismo já foram realizadas na região. E 233 pessoas já foram capacitadas, tornando o município empreendedor e inclusivo. O seminário Empretec é um dos pilares desse trabalho de cidade empreendedora aqui em Brasilândia. E o que nós estamos presenciando agora, nessa comunidade dos povos originários, é o Faê Chavantes, é fruto de todo um trabalho que nós, eu como prefeito, conheço bem o potencial das mulheres que compõem essa comunidade. E o resultado é esse que todos nós estamos vendo. Só coisa boa. E estamos estimulando e fazendo desabrochar em cada mulher, em cada participante desse seminário, a sua vontade de empreender, crescer e se desenvolver. Os produtos produzidos pelas mulheres artesãs, ao Faê, são comercializados em feiras de artesanatos e em espaços culturais em Brasilândia. Uma forma de fomentar o comércio cultural e incentivar a produção, fortalecendo ainda mais a história da aldeia ao Faê. A CIDADE NO BRASIL